O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para os Estados Unidos, onde vai receber um prêmio. É a segunda viagem ao país norte-americano desde que tomou posse. A repórter Cleide Lopes tem agora as informações ao vivo pra gente. Oi, Cleide, bom dia pra você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. É isso mesmo, Carla, o presidente Bolsonaro viaja hoje à noite pra Dallas, cidade que fica no estado do Texas, nos Estados Unidos. Entre os assuntos que ele tem lá, entre os compromissos na cidade, ele tem um encontro com o prefeito de Dallas, com o governador do Texas e também uma reunião com o ex-presidente George W. Bush. A expectativa é que o presidente Bolsonaro retorne à Brasília na sexta-feira. Vamos conferir outras informações com a repórter Luana Karen, que já está lá. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Dallas, no Texas, na próxima quarta-feira. Ele vai receber um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. No ano passado, as vendas de brasileiros para os norte-americanos tiveram um aumento de 7% em relação a 2017 e alcançaram 28 bilhões e 700 milhões de dólares. Segundo o último levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores, vivem aqui nos Estados Unidos cerca de 1 milhão e 410 mil brasileiros. De Dallas, no Texas, Luana Karen. Bem, Carla, e hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente se reúne com Gustavo Canuto, ministro de Estado de Desenvolvimento Regional. E depois com Marco Sintra, que é secretário da Receita Federal. Bem, e ao longo do dia ele recebe aqui parlamentares. É, Carla, é o governo na articulação das reformas administrativas e da Previdência. Tá certo, Cleide, obrigada pelas suas informações.